Galera, seguinte, da próxima vez que você fizer uma compra na Amazon Utilize o meu link de associado que está na descrição desse vídeo Através desse link vocês vão poder aproveitar as ofertas e promoções da Amazon E de quebra vocês vão ajudar e muito o meu canal É bem simples, basta clicar no link, navegar pelo site ou buscar o item que você quer comprar Colocar no carrinho de compras e GG Vocês não vão ter nenhum custo adicional e vão estar ajudando muito o meu canal Beleza? Vamos! Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Coi Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Borros Gate E agora, meus amigos, vamos fazer aquele descansinho maroto Dá aquela descansada, recuperar todos os nossos recursos E partir para o acampamento dos Goblins Caraca, demorou, mas chegou o dia, hein? Vamos nessa Descanso longo Vamos conversar com a galera Trocar uma ideia com a turminha Ver o que é que eles têm a acrescentar hoje Bater aquele papo com a Umbral, ver se está tudo bem Mandar aquele bom e velho A hora que você me mordeu, saborei a lembrança porque não vai mais acontecer Olha aí Eles não podem estar tão abertos a essa ideia quanto eu Se você machucar alguém Eu te mato sem pensar duas vezes Você está de olho em outros pescoços? Maguei Não, vamos lá Paladino Se você machucar alguém Eu te mato sem pensar duas vezes Você é um caro Mas você não precisa se preocupar Eu estou apenas pensando em si Pegue o Gale, por exemplo Ele me enfreve como alguém com o que o sangue é rico Refine Como... Brindade Mas o Gale O que o sangue é que ela me encerra? Hum Hum Com certeza meio exótico Tipo uma bebida de M Se pra você, tanto faz, eu preferiria uma cerveja Ah, é um orc, né? Deus te abençoe que nós tivéssemos uma conversa interessante Mas ainda Eu estou entretado pelas possibilidades Mas tudo isso é só no campo da teoria, não é? Pare de ficar olhando assim Pare de ficar olhando assim Você vai deixar as pessoas nervosas Eu poderia te convencer a matar alguém menos útil? Caraca, meu irmão, não, peraí Mas tudo isso no campo da teoria, não é? Absolutamente Um experimento só de pensamento Então No espírito de perguntas teóricas Se você tivesse que tomar uma bota de um deles Quem seria? Ah, pergunta fácil, hein? Você está mesmo perguntando qual dos nossos companheiros eu comeria? Se eu tivesse de morder alguém, seria um Brahma Claro Uma boa escolha Ela está entusiasmada Mesmo que o mais que eu penso nisso, o mais hungry que eu recebo Eu melhor vou encontrar algo que eu realmente posso pegar meus olhos Bom, cara, eu acho interessante essa Bom, por enquanto Esse comportamento do Astarion de respeitar os outros Isso, qualquer coisa que faça você ficar longe do pescoço da gente Boa caça Ele é meio que o Louie, né? Do Do Entrevista com o vampiro Um vampiro bonzinho que evita Se alimentar de outras pessoas Não tem nada tão gostoso que se torna fora das cães Mas eu vou fazer Um Dois sonhos Espera aí, rapaz Mas com calma, viu, amigo? Vamos dar aquela moral com o Brahma, né, cara? Eita Quero falar sobre o que aconteceu conosco Vamos ver se ela vai mudar um pouco Ok Como eu estou indo nas suas estimativas Não mudou ainda Ok Não dá pra avançar ainda nos Diágonos Com o Brahma Infelizmente Mas estamos tentando, né, meus queridos? Vamos dormir Seleção automática Vai ficar de olho aqui no ovo dos coruja Descanso completo Opsa Barulho estranho Ok Ok, vamos lá Galera, antes Opa Começou um dia novo Um Brahma Auxílio Peraí, peraí Um Brahma quer conversar agora, maluco Não tem hora de respirar Bom, Brahma espera sair do acampamento pra bater papo, velho Há algo que eu estou querendo contar com você Se agora é um bom tempo Ahn, fica à vontade Ahn, você vai me contar sobre si mesma voluntariamente Está passando mal? É a larva? Ahn, porra Eu não sei se eu quero fazer piadinha agora O que te fez tomar essa decisão? Honestamente Confira Eu não me lembro da última vez que eu tento confiar em alguém como esse Talvez eu nunca tenha, por tudo que eu sei Mas agora é só se sentindo Certo É difícil de colocar em palavras Eu acho que pode ser mais fácil de te mostrar Usar o Tadpole A conexão Vem para a minha mente Caraca, maluco Isso foi interessante Tem certeza? Velho Estou certa Eu confio em você Caraca, maluco Isso é muito inédito pra mim, cara Usar o Parasita para explorar a mente dela Cara, eu não faço ideia do que pode acontecer aqui Mas está interessantíssimo Negócio que o Orc é gigante E a gente estava tapando ali Vamos lá Filminho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso é tudo que eu lembro. Normalmente eu acreditava. Mas com você... Está ficando mais fácil no momento. Opa! Sua ferida está doendo demais, Umbralma. Deve haver um jeito de curá-la. A dor é a raiva que todos que amam a Lady Shah devem adorar. Só a sua ameaça pode realmente me curar. Para tentar... Salvar-me-se... Não faria nada mas me maluco... Nos olhos da noite. Religião. Você não deveria precisar sofrer... Sofrer para ser fiel... Pela sua fé. Persuasão. Eita, rapaz. Se a ferida começar a doer na hora errada... Pode nos causar muitos problemas. Eu gosto muito dessa opção, velho. Mas pode ser que dê errado. Aqui eu tenho mais chances de acertar. Mas... Não é o caminho certo... Para o que eu quero, né? O cuidado que eu tenho com a Shadow Hearts... Não seria... Aqui eu estou... Não é isso aqui que eu falaria. Então, religião. Vamos nessa. Dez. Eu tenho alguns pontos de... 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 Inspiração. Qualquer coisa, a gente usa. Não vai ser necessário. Talvez você esteja certo. Talvez um dia eu não vou ter que sofrer. Mas... Eu não acho que aquele dia tenha chegado ainda. A Lady Shah... Vai reduzir a minha dor... Quando ela deseja também. Quero falar sobre o que aconteceu conosco. Vamos ver se evoluiu alguma coisa no diálogo, né? Tudo bem. O que está na sua mente? Tudo bem. Eu não acho que eu nunca tive um confidante como você. E... Se eu tenho... Eu não me lembro deles. Depois de tudo... O que eu compartilhei com você sobre o meu passado... O que eu compartilhei com você... O que eu compartilhei com o meu passado... O que eu compartilhei com a Wulf... Isso não é algo que eu normalmente mesmo diria de compartilhar. A MWF... Eu sou ouro. Eita, ferro. Só vem um brava... A alvenaria... Alvenaria cheia de massa. Vamos lá. A Fila das Trevas. Caraca, meu irmão. Olha aí, velho. A narração da um brava. Como é que está? Tã, 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 tã... Um Brauma revelou que há muito tempo sonhava em ser uma inquisitora. Um Brauma falou sobre a Madre Superiora, sua mentora e líder do claustro de Adoradores de Char. Essa figura misteriosa criou um... e treinou um Brauma. Um Brauma tem sido tomada pela dor intensa em sua ferida em várias ocasiões. Ela precisa tratar essa ferida, porque é meio sinistro isso aí. Isso pode se tornar um problema se não podermos ajudá-la. Nós incentivamos um Brauma a encontrar uma forma de evitar que sua ferida atormente. Embora ela sinta que o sofrimento faz parte da sua fé, ela admitiu que preferia viver sem ele. Um Brauma decidiu compartilhar suas memórias antigas conosco. Connosco não, comigo. Uma das poucas poupadas de sua amnésia. Vimos como ela era uma criança perdida, sendo perseguida por um lobo em sua floresta escura. Alguns Adoradores de Char, liderados pela Madre Superiora, vieram resgatá-la. Muito maneiro. Muito, muito maneiro. Em um determinado... Esse jogo é imenso, tá? E na hora certa, nós vamos dar essa moral para os outros heróis também. Auxílio? E agora, meu amigo, mapinha... Vila arruinada. Vamos lá. Nós temos que testar agora... A nossa espada. Pior que agora já teve cena pra caramba, hein? Ahn... Pior que eu acho que eu não escolheria outro talento, hein? Talvez o talento de aumentar a... Talvez o talento de aumentar a minha força pra 18. Se o caso for. Ah, vamos lá, vamos ver. Vamos ver na prática como é que vai ser. Onde nós estamos indo? Não é pra ir não, amigo. É pra lá mesmo. É por aqui. E a gente tá indo pra... Cá. Eu vou entrar pela porta da frente. Ah! Ok. Faltando o Astarion, o Astarion subiu de nível. Não ganhou nada a não ser o talento. E aí é o seguinte. O Astarion já muda um pouco o rolê. Ele tem algumas coisas interessantes. Se bem que, talvez ele seria interessante também a gente pegar... Não, a gente pode pegar uma habilidade que aumenta um ponto de destreza. E mais alguma coisa. Força de destreza. Vamos lá, atleta. Não. Mestreia armas grandes. Armaduras leves. Você ganha mais um em destreza. Ele não tem proficiência em armaduras leves? Eu acho que ele já tem, cara. Leveza. Sua velocidade de movimento aumenta os internos difíceis. Armaduras médias. Você ganha mais um em força em destreza. Você ganha mais um em força em destreza e em um máximo de 20. E proficiência em armaduras pesadas e escudos. Ui! Ah, não é armadura média, cara? Tá. Performista. Ah, meu Deus. Resiliente. Você ganha mais um em habilidade. Ataque selvagem. Sentinela. Franco atirador. Seus ataques armados à distância não recebem penalidade da regra de terreno elevado. Ou seja, se eu atacar de baixo pra cima. Os ataques à distância com armas com as quais você é proficiente. Possuem penalidade de menos 5. Em suas rolagens de ataque. Mas causam um dano adicional de 10. Eu não acho isso tão interessante não, cara. Apresenta o treinamento no tipo de arma ou perícia. Concede bônus de determinadas rolagens. Para aumentar as suas chances de sucesso. Caso escolher aqui proficiência. Cara, tô muito na dúvida com a Starion. Eu acho que eu vou para o aprimoramento de habilidade mesmo. Seco. Por outro lado. Eu posso pegar essa habilidade aqui de alerta. Você ganha mais 5 de bônus de iniciativa. E não pode ser surpreendido. Por quê? Eu fazendo isso aqui. Eu tenho mais garantias de que o Starion vai atacar. Sempre primeiro. E ele atacando primeiro. Eu tenho vantagem nos ataques. Por conta dele ser assassino. Sacou? E eu vou ter que voltar. Vou ter que dar uma olhada na ficha dele. A lacridade de assassino. Veloz como um gato de porão em uma cidade escura, chuvosa. Você restaura imediatamente sua ação e sua ação bônus no começo do combate. Ahn, não. Assassino. Emboscada. Qualquer rolagem de ataque bem sucedida contra uma criatura surpresa é um acerto crítico. Assassino iniciativa. Você é mais letal contra inimigos despreparados. Em combate, você tem vantagem em rolagens de ataque contra criaturas que ainda não tiveram seu turno. Sacou? Se eu pegar aquela parada ali, eu vou combar com essa habilidade aqui. Ataque de oportunidade. Vendamento férico. E visão no escuro. Eu acho que eu vou pegar aquela habilidade. Eu não vou ganhar nenhum bônus, infelizmente. Mas. Eu garanto que ele vai ser sempre o primeiro a atacar. Quer dizer, garanto sempre não, né? Mas aumento as chances de que ele vai ser sempre o primeiro a atacar. Você é tão vigilante ao perigo quanto uma leoa num covil de caçadores. Você ganha mais 5 de iniciativa e não pode ser surpreendido. Beleza. E eu tô assumindo que ele vai ser basicamente um arqueiro também, né? Tem isso. Caraca, o cara chegou ofendendo. Vamos lá. Vamos tentar ser diplomáticos, não vamos? Goblins não vêm por as mãos, mas por as dozinhas. Como o símbolo flui, o poder ocorre através de você. Autoridade. Vamos lá. Estou à procura de uma pessoa chamada Halsey. E leite, de sabedoria, sai da minha frente. Intimidação. Manipulação. Detectar pensamentos. Ler a mente do Goblin. Intimidação. Sou... Eu sou contratado. Meu empregador está lá dentro. Para trás. Agora. Poderia utilizar a intimidação. Vai ter mais 4. Carisma. Aí tem uma chance de utilizar também o Guidance. Hum... Eu posso tentar detectar o pensamento do Goblin. Vamos lá. 9? Porra. Pelo amor de Deus. É melhor que não seja o mensageiro de Mintara. Se o chefe descobriu que eu dificultei para ele, será meu fim. Sou um mensageiro. Vim ver Mintara. Ou manipulação. Seu líder me chamou. Caraca, eu acho que ainda a intimidação vai ser melhor. Sou contratado. Meu empregador está lá dentro. Para trás. Agora. Eu acho que vai ser... Hum, 15? Cuidei mal. Nossa, por um. Ah, vou ter que utilizar. Só tenho mais uma chance. Ah, tá bom. Poderia ter utilizado a opção de ler pensamento, mas... Vamos de intimidação. Não bate no cachorro. Estou procurando... Ahn... Aquele barulho vindo atrás de você. Isso é bom ou ruim? Ahn... Depende de quem você é. Estamos celebrando a guerra. Não é melhor tempo em camp do que isso. Dê-se um pouco de divertido antes de se esclarecer. Invasão? Onde? Tirou as mentiras de Joaquim. O que nós fizemos. Os mentiras são bons para se esclarecer. Hum... Os meninos até capturaram algum duque. É worth celebrar, isso é. Meu Deus do céu. Caraca, meu irmão. O pessoal até capturou um duque. Isso vale a comemoração. Caraca, maluco. Eu estou tentando evitar spoilers. De conteúdo que a gente já jogou. Diversas vezes através do acesso antecipado. Mas é porque agora a gente está tendo acesso a mais informações. Entendeu? Eu estou de olho nisso aqui. Nesse medalhão. E aquele primeiro cara que falou sobre alma pura. Falou também. Estou procurando uma pessoa chamada Halcyn. Quem? Se ele não é um de nós e se ele está aqui, ele está no pítulos. No pítulos, não menos. Parece homilíneo entre criaturas que amam esportes de sangue. É melhor entrar nisso. É isso aí. Charratão parasita. Ganhamos um ponto de inspiração. Examinar. Pontos de vida, raça, iniciativa, monóide, tipo de tamanho. É, tá. Beleza. Estou tentando buscar o alinhamento dele. Astreador Bal. O problema é que nessa brincadeira, a gente não está testando a nossa arma. Cara, ele ganha muito, é muito bônus. Só que é engraçado, ele não ganha ponto de experiência, né? Ok. O que é que eu quero aqui, velho? Eu já caí numa armadilha. Deixa pra lá, né? Bruxa Tude. É, eu volto o Vespa. Valduriano. Você viu um punho flamejante? Onde? O punho flamejante é um... É a milícia de Borra dos Gates, tá? É um grupo de soldados que, teoricamente, são... Na verdade, que são mercenários contratados pra manter a segurança de Bound's Gate. A maioria deles são corruptos, bandidos. E que utilizam o manto do punho flamejante pra ter certa vantagem. Mas existem pessoas boas também. Você não está aqui. Nós sacamos o restante Joaquim e deixamos ela a criação. Eu acho que a gente já tem um próximo lugar pra ir, né? Houve algum sobrevivente? Por acaso, você sabe o caminho para as torres do luar? Você não conhece a torre rompida? Mech! Eu vou te dizer bem rápido, assim, para que você não se esqueça. No... Ok. Ficar em silêncio? Ah... Tribo? Ok. Parece um enchantment. Tá bom. Tamo chegando. Opa! Eita! 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 A gente. A gente. A gente. Esta é irresistível. Você reconhece a autoridade que você usou em outros, apenas infinitamente mais fortes. A sua visão de luz, deixando você em um escuro, somente de sombra. Não há nada em todas as direções. Aí, há três figuras antes de você. Um homem armado, exigindo o poder e o comando. Um jovem jovem com um sorriso, simples sorriso. E uma jovem 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 com even paler os olhos. Esses são meus escolhidos. Eles falam para mim. Ajudem a sua procura para a arma. E você será valente de estar perto de eles. Em minha presença. Os olhos falam e a voz falte. Uma energia estranha se torna por você. O artefato de muitos lados. De alguma forma você entende que é repelendo a presença. Minha poderá cresce. Minhas forças se juntam. Minha poderá crescer. Minha poderá crescer. Minha poderá crescer. Como está nos abalhando? E por que? Não que estou conflindo. Não, a resposta não se apresenta. O artefato é dormido. A voz e as visões estão vindo. 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 Ok, dar toda a atenção a ele. Fragulosa. Galides. Não sei que idioma é esse. Dar toda a sua atenção a ele. Você, move on! Do o que ela diz. Agora. Agora, onde eu estava? Um pouco. Um amigo de sua. Não, não. O que você está fazendo? Estou ocupado aqui. Você é mentira. Para você? Nunca. Vamos, vamos continuar com a paladinha. Pegá-lo. 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 Ela está pegando com ele. Claro que tem nobra. Ela também tem nobra. O nome é Gribo, idiota. Não, não. Ofereço de mim. Não é o que você esteja fazendo com ele. Canto. Apenas. Nossa, lagre de volo Pirita Que bom, vira tudo A tradução está ótima O texto está excelente Peraí, peraí, peraí Esqueci de fazer uma coisa E eu estou vendo isso aqui E eu me dei conta de que eu esqueci de fazer uma parada E talvez Se for o que eu estou pensando que é, meu amigo Eu esqueci De voltar Para ver o nosso amiguinho O sucuruja E se aquilo for o que eu estou pensando que é Eu queria ter feito isso antes E eu esqueci Vai ser com certeza, mano Uh-oh Uh-oh Ok Beleza Vamos lá Talvez a gente tenha que barganhar um filhote de sucuruja Talvez esse seja o momento da nossa redenção, meus amigos Eu acho que viver em momentos mais interessantes Ah, peraí Não preciso fazer isso Campamento, vindo de vegetação, tatatata Vila arruinada Ah, uma amarelinha ali Ah, uma amarelinha ali Olha aí Ah, uma amarelinha O que é o resto dos homens? Provavelmente estão ficando curados por seus crencos. Isso tudo e um pouco mais. Se você quer chegar a algum lugar, por que não chega logo? O que é o chiquinho chasing? Só o maior jogo desde que o chiquinho esportou, amigo. Você só tem que chasear o chiquinho em torno dos corpos e através dos postos. Mas isso não é tudo. Tem que fazer isso rápido e só. Qualquer de seus amigos que passam, você perdeu. O tempo correta, você perdeu. Sua fácil? Não é. Melhor contender do que você que foi preso pelo chiquinho. Tem os corujas, não é? Um peito. Além disso, eu acho que nos ganha ver como eu comi o nosso último chiquinho. Agora você quer jogar? Ou tem um pouco de chiquinho em você e tudo? Ahn... Nada disso. Vou jogar. Eu não vou participar do seu jogo. É uma barbárie. NÃO 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 NÃO! Adestrar animais. Vamo lá. Boa! Vamo lá. Vamo lá. O inferno está perdido, tomado. Tudo o que resta são essas criaturas. Talvez eu ache essa poção lá no acampamento dos druidas. Vamos resolver esse B.O. dos Coruja, cara. Eu vou usar um... Era isso que eu queria. Teleporte. Cara, aqui cada passo é um save, velho. Tem muita coisa acontecendo, não dá pra falar com todos os Goblins. Esmagador. O primeiro é o Homem-Pare. Nós podemos empixar esses humanos. Oh, você conseguiu ele bem. E como você é? Outro peixe? Eu acho que você vai governar o mundo só porque você tem um cara assustador. Ha! Como o símbolo flambe, o poder ocorre por você. Autoridade. É melhor você demonstrar respeito. Hum... Há muitas suposições aqui. Eu não me acho melhor do que mais ninguém. Eu não me acho melhor do que mais ninguém. O segundo é o Homem-Pare. Vamos lá. Dê-me um pés. Intimidação. Que tal você beijar os meus pés então? Caraca, meu irmão. Boa! Mais um Guidance Só que eu acho que agora eu não tenho mais Inspiração Não vou precisar Caraca, esse Goblin Tá tirando muita onda, olha o tamanho do meu Orc Intimidação, detectar pensamentos Mandar os pensamentos dele Ah, já estamos aqui né Nossa Os pensamentos mais íntimos Desse cara eu já sei Eita Eu sei que você está planejando tomar o poder Fico pensando o que seu chefe vai achar disso Beijo Ave Maria, todo mundo aprovou Obrigado Acabou a festa do cara Ih, tem uma pessoa morta aqui Aventureiro morto Meu Deus do céu Vários itens espalhados Cara, seguinte, vamos lá Voltando pro Pro Alberto O Mini Alberto Agora que a gente tem o teleporte Vamos voltar pra O santuário Vamos tentar ver se a gente acha aqui no santuário Uma poção O outro problema é que o santuário tem que sempre passar por essa porta É meio grande Tem uma menina lá embaixo Lá no meio do ritual Que ela, se eu não me engano Ela é Envolvida com esse negócio de poção Exatamente aqui Que música bonita, cara E eu ainda não testei a arma E eu ainda não testei a arma Cadê ela, cara? Aqui Ok Negociar Selecionar personagem E negociar Isso, moça Tem nada, né? Tá bom Tem uma outra pessoa que pode me ajudar Mas eu acho que essa pessoa não vai estar mais aqui Tietel A velha não vai estar mais aqui, cara Ah, sim Tá aqui a bruxa Sim Ahn Poção de invisibilidade Ah, não vai ter Cura maior Água Ah, que pena Deixa eu ver outra vez Caraca Tá bom, beleza E nós não temos Campamento Goblin É Ainda não temos como resolver A libertação Do Alberto Albertinho Bom Então vamos agora entrar No acampamento Goblin Literalmente, né? Vou deixar isso pro próximo vídeo Muito obrigado a você que assistiu Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder nenhum conteúdo Eu vou ficando por aqui Fiquem bem Até a próxima Tchau, tchau Tchau